Então, aqui na luta do Valdemar Santana com o Ivan Gomes, teve as lutas preliminares que muitos não sabem, e às vezes não foi divulgada, porque a luta principal era Valdemar Santana com o Ivan Gomes. Então, teve a luta de Ovid Dias de Oliveira, da fada, que venceu o Maneco Santana, e o Ivan Batista, que venceu o Valdo Santana, e isso foi realizado no Campo do Bom Sucesso. E também, aqui no Heróis do Ring, como o grande mestre Jona havia mencionado, ali no Heróis do Ring, teve a participação desse primeiro time aí, que era do Aderbal, Batista, Orivaldo, Nilo Gutierrez também, Vento Tapane, Nilo Gutierrez, já falei, José Guimarães, José Português, e o mestre Jonas, que pode falar se ele já era da fada ou não, que ele participou, mas, se eu não me engano, ele ainda não era da fada. Ou era, ele pode explicar isso depois. E teve também, na luta de Carson Grace, que foi no Maracanãzinho, Valdemar Santana versus Carson Grace, teve a vitória de... Isso aí eu posso falar porque eles conversavam bastante, tanto o Pedro Valente quanto o Aderbal Batista. Aderbal Batista, que é o pai de Hérculo Batista, venceu o Pedro Valente, da Grace, Orivaldo da Fada venceu a Domildo, da Academia Cinelândia, e o Nilo Gutierrez, fada, venceu o Carbono, da Avita. Então, era só isso que eu queria deixar essa turma da fada, que foi do primeiro time, para ver a participação deles nesses combates. Fala um pouco dessa segunda turma, ou terceira turma, para a gente também colocar os nomes importantes. No segundo time da fada, ele ocorreu na década de 70, na década de 60, que foi esse segundo time. Então, vamos lá. No segundo time da fada, denominada pelo fada e pelo Xandu, equipe Jacarandá, porque ele sempre dava um nome a essas equipes de ponta dele lá. Equipe Jacarandá. Então, vamos lá. José Lopes Coutinho, Ovidio Dias de Oliveira, Ivan Batista, Venta Pane, o Hélio Greice, perdão, Hélio Fada, Helinho, fazia parte dessa turma da fada, a Mauri Guarilha, entrou um negocinho aqui, não estou apagando, só um minuto. Saiu agora. A Mauri Guarilha, Jonas Silva, Demetrio, Roberto Leão, Laurindo Leão, Aranha, Ildebrando, Medeiros, Osório Dias de Oliveira, como os maiores lutadores dessa época, dessa equipe Jacarandá. E tinha também aqueles que foram grandes professores, que eram o Itabora e Pereira, Jacir Paulino, Rezende, Munir Salomão. Esse era um time dessa década de 60, correto? Agora vamos para a década de 70. O terceiro time da década de 70. Eu faço parte desse terceiro time, que era liderado por Xandu. E o Fada, quando se aposentou em 76, passou a ficar na frente também desse time. E esse time era muito liderado, mas pelo Ovidio Dias de Oliveira, que era o Monsueto, fazia parte lá. Eu, os mais antigos, vamos pelos mais antigos. Eu, o Jorge Santos, Jorge Cruz, o Elcio, Cati, Jurandir, Ivan e Carlos Brasil, Adalberto, Laerte Barcelos. Laerte Barcelos, aí veio aí Monsueto, Jô Ilso, mas para esse time, para o final. Então, esse aí é um grupo que fazia parte da equipe elite da academia do Monsueto, do Ovidio Dias de Oliveira. Não teve mais nenhum time. A academia fechou ali o Fada, o nome Fada. Acabou em 1979, terminou e o Fada foi para a Valqueira e abriu a sua academiazinha lá. E ali, naquele prédio da Fada, tem muito mais coisa aí interessante, passou a se chamar Centro Cultural Esportivo, ao qual o Monsueto foi promovido à faixa preta, em 1977. E aí ele comprou aquilo ali e ficou tocando com o Xandu. Depois, o grande Mestre Fada, mais lá na frente, voltou para lá, mas depois ele saiu de novo, que já era Centro Cultural Esportivo e não mais Fada, e o Fada já ficou mais só lá na casa dele, com os seus professores e alguns que vieram depois fazer parte dessa turma do Fada, que era, como você citou aí, o Mestre Guedes, que eram os principais, o Mestre Wilson, que deu uma grande bola quando se juntou no final da década de 90 para dormir, ou se juntou com o grande Mestre Fada e passou a dar muita ajuda nos seminários, teve um grande... Foi de uma grande ajuda para o grande Mestre Fada. E o que até nós tocamos no assunto lá, e vocês tocaram no nome do grande Mestre Guedes, que foi aluno direto formado pelo Aranha, Juventino de Paula, ele foi aluno do Juventino de Paula, e depois ele ficou colado e ajudando até mesmo o grande Mestre Fada, ali na década de 83, ao qual eu dava aula para o Mestre Fada, o Marcos Costa e o Jô Wilson, e o Mestre Guedes também deu essa bola, depois foi o Mestre Mazin dando essa bola para ele também, aí depois ele voltou ali para o final de 83 para 84, para a antiga Fada, mas já não se chamava mais Fada, que era centro cultural. Pode falar, pode falar. Eu vou falar de quem era aluno, quem foi formado pelo grande Mestre, ou quem não foi formado pelo grande Mestre, o importante é frisar que esses faixas pretas, primeiro, do primeiro time e segundo time, esse segundo time, foi que deu origem a milhares e milhares de atletas vindo desse primeiro time, segundo time, e depois do terceiro time do grande Mestre Fada. É porque vocês tocaram no assunto por que não se une, é porque eu vejo no Wikipedia do pessoal, aí eu ligo o pessoal e falo pô, mas essa história aí está errada, eu tenho aqui assinado por grandes Mestres, vários Mestres, vivi isso aí e esses nomes daí estão errados, não tem nada a ver, coisa... Ah, mas foi o que eles me passaram, quer dizer, pessoas que não fizeram parte passaram para eles a história do Jiu Jitsu e cada um conta uma história, mas eu acho que aqui no CMJJJ, eu acho que é a única, a única entidade que é o CMJJ, que tem o pessoal do primeiro time e segundo time, e outras tem aí do terceiro time e alunos dos alunos e do que eu já falei que são valorosos, essa turma. Então nós temos aí José Lopes Coutinho que pertenceu ao segundo time, quer saber da história? É com ele. Com José Lopes Coutinho em segundo time, Valdomiro Santos vive com a gente, mais de 80 e poucos anos do primeiro time, e tem aí o Renan Fada. Então a história da fada verdadeira de Oswaldo Fada, de Bento Ribeiro, eu digo de Bento Ribeiro porque o pessoal também tem que saber que existiam duas fadas, com muita honra existiam duas fadas, uma de Cascadura, que era do Humberto Fada, irmão do Oswaldo Batista Fada, e o Elin, que era o filho dele. E o Elin estava direto lá com a gente, na década de 70, fazendo os treinamentos, participando dos treinamentos, e depois fez parte do time da fada também de grande honra e de lutador desse segundo time. Então existem várias histórias. Então nada melhor do que contar uma história com quem tem aqui do primeiro time, do segundo time, do terceiro time, que o restante é tudo do segundo, primeiro e terceiro time. E as histórias que vejo são de alunos, de alunos que ouviram falar e muita coisa errada, muitos nomes que não batem. Então eu estou sempre questionando e aí acabo arrumando alguns inimigos aí, mas eu gosto de todos também, não tenho assim, nada contra. Eu só quero ajustar a história, meu interesse é ajustar a história, porque teve gente que chegou bem depois, bem depois, bem depois, não estiveram nem perto do mestre do quadro e contam uma história que é diferente da realidade que tem aí documentos que eu tenho. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.